Tanto o cigarro, o cachimbo, o charuto ou até mesmo a folha do tabaco fazem o mesmo mal à saúde. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, nos últimos 10 anos houve aumento de incidência de câncer de pulmão entre as mulheres aqui no país. O cigarro matou 100 milhões de pessoas no século XX e pode matar 1 bilhão no século XXI se essa tendência for mantida. As mulheres representam 20% dos fumantes do planeta. Cerca de 25 milhões de brasileiros acima de 15 anos são fumantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Na maioria das vezes, o cigarro leva à morte por obstrução das artérias do coração, bronquite e enfisema, câncer no pulmão e outros tipos de câncer e doenças vasculares, entre elas, derrame cerebral e obstrução na circulação das pernas. Mas será que a população é contra o cigarro? Fomos conferir. As pessoas que fumam, eu não sou contra. Eu acho que elas deveriam ter mais um pouco de respeito com quem não fuma. Eu sei que é um mal para a saúde, tanto de quem fuma quanto de quem não fuma também, que chega a ser um fumante passivo, que sem querer ele traga aquela fumaça. E fico feliz pelo dia de hoje. Espero que as pessoas tenham mais consciência e parem de fumar.